E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, meu nome é o Matheus Plante Bom, como vocês já perceberam, estamos num ambiente diferente aqui Não necessariamente um ambiente diferente, estamos necessariamente no meu quarto Só que num ângulo onde eu tô tentando mostrar o mínimo de coisa possível Porque como vocês viram aí no título, na capa, é um vídeo do meu setup atual, tá ligado? Porque eu fiz uma mudança total aqui no meu quarto, não tava gostando do jeito que tava As coisas aqui estavam me atrapalhando, até em produzir conteúdo aqui pra vocês Então eu resolvi mudar, resolvi fazer tudo diferente Então cara, queria mostrar pra vocês onde eu trabalho, onde eu gravo e tudo mais Como é que tá as coisas aqui no quarto, não tá completamente pronto Mas eu queria muito fazer esse vídeo, queria mostrar pra vocês Então segue aí, eu vou dar uma palhinha de como tava antes Eu fiz uma gravaçãozinha bem rapidinho, mostrando como que tava o quarto antes E logo em seguida eu já venho mostrando pra vocês como é que tá o setup atual Então vem comigo Bom, então vamos para lá, não tem muito segredo Tá aqui o setup, como vocês podem ver De cara vocês já conseguem ver toda a diferença que aconteceu aqui no cenário, né? Eu deixei uma imagenzinha aí de exemplo pra vocês de como tava o meu quarto antes E vamos conversar um pouco mais sobre essa parte aqui Que é a parte importante aqui, que é a mágica que acontece E é daqui que saem os vídeos pra vocês, tá ligado? É exatamente aqui desse cenário, dessa forma que acontece a magia, tá bom? É aqui que eu passo a maior parte da minha vida Ou gravando ou editando os vídeos pra vocês, tá bom? Então bora lá, vamos começar por essa mesa aqui Nossa, tô até medo de bater aqui, ela caiu Mas não vai não, porque ela tá bem segura, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Mas qual que é a parte boa dessa mesa aqui? Que foi eu que fiz, tá ligado? Essa mesa aqui, essa tábua já tava aqui em casa Ela meio que era uma prateleira, tá ligado? Prateleira bem da grandona, inclusive E aí só que ela tava crua, né? Então eu tive que ajeitar ela Então eu lixei, envernizei Tem algumas imagens do processo, inclusive Dela antes, como que ela era Ela muito feia, muito feia, muito estragada E aí eu reformei ela E transformei ela numa mesa Porque, como eu falei, ela é bem espaçosa, bem larga E ia caber tudo que eu preciso aqui O meu computador lá na ponta, as duas telas Enfim, toda a organização do setup que eu já tinha planejado Precisava de algo que comportasse isso, né? A minha antiga mesa não me dava essa disponibilidade Enfim E por que eu falei que ela tá bem segura? Porque eu coloquei três mãos francesas Coloquei três dessa Tem essa aqui, essa no meio E aquela lá na ponta Aquela da ponta e essa aqui do começo Eu já tinha em casa Inclusive tem um furo errado lá Eu tenho que tampar aquilo lá com massa corrida Outro dia eu faço isso porque eu tô com preguiça E aí eu coloquei E essa daqui do meio eu tive que comprar nova Porque eu não tinha Mas eu acho que essa do meio Ela não é muito necessária Eu coloquei mais porque eu sou cagão mesmo Eu tenho medo das coisas darem errado Então eu coloquei porque, né? Eu nem colocar meu setup ia perder Enfim, subindo a mesa A gente tem o que a gente necessita aqui pra trabalhar Vou começar falando sobre os controles Que eu acho que a rapaziada sempre me pergunta muito Com qual controle eu jogo e tal Se eu jogo no PC, eu jogo no PC Eu jogo e gravo no PC E eu uso esses dois controles aqui Então normalmente, durante os vídeos Ou eu vou estar jogando com um ou eu vou estar jogando com o outro O primeiro que eu vou falar é esse daqui Que é o meu xodó Esse daqui é o meu controlezinho de Xbox Eu adoro esse controle aqui Eu amo ele de paixão E normalmente é o que eu mais uso Mas, normalmente eu uso esse daqui também De vira e mexe Eu tô jogando com ele Que é um controle da Fly Digi, tá? Só que eu normalmente deixo ele mais pra me jogar coisa de FPS Mais COD e Fortnite E essas paradas que precisam de um pouco mais de precisão Porque eu acho que ele é um pouco mais preciso que aquele Então, bom, é isso De teclado, eu tenho um T-Dagger Bora Que é um teclado bem antiguinho Que é uma das partes do meu setup que eu quero mudar Tanto esse teclado aqui, ó Da T-Dagger Não sei como é que fala o nome dessa marca Mas tá aparecendo aí na tela Eu falei parecendo um cara que fala Vou nadar É o T-Dagger Para, esse meme nem tem mais graça Já acabou esse meme E esse mouse aqui eu também queria mudar Eu queria trocar os meus dois periféricos Mouse e teclado por mouse e teclado Bluetooth Por que mouse e teclado sem fio? Porque essa fiarada aqui Me enche a porcaria do meu saco Eu odeio essa palhaçada, tá ligado? Quero comprar um mousepad grandão aqui também Porque eu uso esse daqui Que inclusive eu ganhei Da Pichal, se eu não me engano Numa das BGS que eu fui Não vou me lembrar em qual Mas eu ganhei Ou foi da Pichal Ou foi da Redragon Eu não lembro Mas eu acho que foi Pichal Eles estavam dando um brinde lá E um dos brindes era O mousepad E isso já faz muitos anos, tá ligado? Acho que tipo, sei lá 2017, tá ligado? Ou algo assim Esse microfone aqui Você já conhece? Tem review aí no canal? É o microfone da Fifile Vocês conhecem? Se vocês não conhecem Eu vou tentar deixar link aí Pra vocês irem assistir Um dos meus headsets Quer dizer, um dos meus fones, né? Que tem esse headset aqui Da Redragon Que também faz anos Que eu tenho A Redragon Zeus Já tem tipo, três versões novas dele E eu tô tipo, na primeira ainda Porque eu adoro esse headset Enquanto ele estiver funcionando Eu não pretendo trocar ele Por mais que eu queira Comprar um headset Bluetooth também Eu não me sinto confortável De usar outro headset Porque eu gosto muito dele Mas outro fonezinho Que vocês me veem muito nos vídeos É esse daqui Intrauricular Intrauricular Uricular Hein? Como é que tem? Não sei falar, rapaz Enfim Que é esses fonezinhos da KZ Eu não lembro ao certo O modelo deles Mas provavelmente vai estar aparecendo Na tela Pra vocês verem, tá bom? Inclusive eu uso ele com Com extensor de cabo aqui Porque eu achei que Eu não ia precisar mais Mas eu preciso ainda Tá ligado? Bom, e ali dentro Daquele gabinete Pra quem se pergunta Rapazes, eu sempre me pergunto Qual que é a configuração Do meu PC Normalmente eu respondo vocês Mas às vezes eu acabo esquecendo Mas ali dentro tem O RTX 3060 de 12GB Tá ligado? Do modelo da Ghost De processador Eu tenho um Ryzen 5 5600 E tem 16GB de RAM Pretendo aumentar isso futuramente E é basicamente isso, né? O importante é basicamente Essas peças De armazenamento Tem uns dois Tem uns três SSD De 1TB E tem um HD normal De 250? Não lembro direito Mas é isso Armazenamento Tem bastante Tem bastante SSD ali dentro Pra me dar bastante folga Pra eu poder trabalhar aqui Porque como eu gravo E jogo tudo aqui Eu preciso Disso, né? Bom, aqui tem alguns Rolinhos nos Bluetooth Normalmente eu uso Tem esse, esse Na verdade isso aqui É só a caixinha Que quebrou Mas eu acho que fica legal Ali no setup Tem a nossa Ring Light Pra clarear Nossas vidas Ah, tem esse bagulhozinho Aqui em cima Que vocês devem estar se perguntando O que é isso? É uma vassourinha? É Mais ou menos É uma vassourinha Mas é pra limpar o teclado E aqui de dentro Sai outros dispositivos Pra continuar limpando O teclado O fone E tudo mais Tá ligado? É um multifunção Aqui inclusive É Aqui dentro Não aqui dentro Mas Tá ligado? Essa peça vermelha Aqui em cima É pra tirar as teclas Do teclado E você fazer a manutenção Do seu teclado aí Tudo mais, né? Se você tem um teclado mecânico Você sabe que as teclinhas Saem inclusive daqui Certo? Então É basicamente isso, né? Acho que eu consegui mostrar Pra vocês basicamente Ah E minha câmera Se tiver alguém perguntando Qual que é a minha webcam É uma C922 Da Logitech 922 920 Não É 22 Que ela Tem 1080 É A22 Certo? De resto As duas telas que eu tenho aqui Uma Samsung E uma AOC Essa daqui eu ganhei De presente do amigo meu Essa daqui foi a tela Que eu comprei assim Que eu montei meu PC Essa tela aqui Ela existe há mil anos Tá ligado? Desde quando eu comprei Meu PC Eu comprei essa tela junto Esse monitor E ela existe aí Desde sempre Tá ligado? Nunca me deu nenhum problema Esse monitor aqui Já tá me dando alguns problemas Mas essa daqui da Samsung Nunca Nunca me deu nenhum problema E a Ring Light Que eu já falei Enfim É isso E aí Passando aqui pra cima Do meu setup Eu tenho uma decoraçãozinha Que ainda tá meio Bagunçada Eu tenho que organizar lá direitinho Mas tem alguns copos aqui Que eu gosto muito Eu coleciono alguns copos Tem alguns do São Paulo De quando eu fui no Morumbi Então dá pra comprar Os copos lá temáticos Dos jogos Tá vendo? Da tela de Goianiense Tem outro ali dentro E tem alguns outros copos ali Gamers ali Com alguns bagulho de jogos Tem um potinho Do Da Playstation Muito bacana Tem alguns carrinhos Que eu gosto de colecionar também Tem minhas filhas recarregável Tem algumas action figures Tem o Kratos Tem o Homem de Ferro E tem os Pop Funkos Tem o Pantera Negra Tem o Spider-Man Tem a Máquina de Combate Tem o Demon Gorgon Tem umas garrafinhas temáticas Aqui também Aqui descendo Tem algumas credenciais De alguns elementos Que eu já fui Então eu gosto de deixar aqui guardado É como se fossem minhas medalhas Tá ligado? Tá ligado aquele pessoal Que vai pras Olimpíadas E tudo mais Tem uma parte do quarto Que ela deixa As medalhas penduradas Enfim É Tá aqui Eu fui pra Comic Con Algumas vezes É Fui pra Pra Games Con Tá aí minha credencial de creators E tal Basicamente isso Aí em cima Tem o pano verde Que eu uso pra fazer O chroma key dos vídeos Então Meio que ele fica estendido Aqui atrás de mim Tá ligado? Eu armo uma estrutura Aqui atrás E penduro eles Ali atrás da minha janela Enfim Eu tenho que colocar uma cortina Já tem o lugar De colocar a cortina lá Mas ainda não coloquei Enfim Aqui Aqui é onde eu repousa Aqui é onde eu descanso Né? Aqui é onde que o guerreiro Descansa E aí vocês podem Tá aí olhando E se perguntando Pô Matheus Ali naquela parede Não tinha televisão? Porque eu lembro Que no vídeozinho Que você mostrou pra gente Aí Tinha uma televisão ali Tinha Quer dizer É Ela tava lá Agora se vocês girarem Aqui comigo Vocês vão ver que ela tá lá Ah Que maravilha Agora sim Porque eu acho que Se você for no mínimo Minimamente inteligente Você vai perceber que A cama estando desse jeito E a televisão ali Ficava horrível De eu assistir alguma coisa lá Então eu não conseguia nem usar A minha televisão Pra descansar um pouco Às vezes eu deixava fazendo Alguma coisa no computador E queria assistir algo Mas eu não conseguia usar a televisão Porque ela ficava ao contrário De onde eu tava Então Agora aqui eu consigo Deixar o computador trabalhando lá E fazer alguma coisinha aqui Deitar Assistir Relaxar E tal Passar um pouco de tempo Muito bom Ali em cima tem Algumas outras coisas Tem a caixinha do meu headset Alguma caixa organizadora E alguns livros ali Porque acredite ou não Eu leio um pouco Mentira Ali só tem gibi Eu continuo sendo um bobo Eu só leio gibi mesmo É o que eu gosto de ler Enfim É basicamente isso É aqui que tudo acontece É aqui que eu Fico a maior parte do meu tempo POV Você é o Matheus Planet E é isso rapaziada Eu queria Compartilhar isso aqui com vocês Tô bem orgulhoso De tudo que eu consegui fazer Aqui dentro desse quarto Acho que ficou bem organizado Ficou bem bonito Eu acho que Transmite um pouco mais Da ideia que eu queria De passar Esse ar De quarto Mais minimalista Sem tanta coisa Jogada por aí Eu sei que ele tá Bem cheio ainda Mas já me tirou Boa parte do peso Que eu sentia Quando eu entrava aqui dentro Desse quarto Então É isso Obrigado Quem acompanhou Quem assistiu E não deixem de comentar aí Se vocês querem ver A atualização do meu setup Eu pretendo comprar Mais algumas coisas Pra colocar aqui Outra coisa que eu quero fazer É com relação aos monitores Eu quero comprar aqueles braços Articulados Pra colocar o monitor em cima Então Eu preciso Eu preciso comprar Estalar e tal Se vocês quiserem ver Todas as modificações Me falem aí Que eu faço um videozinho Especial mostrando a atualização Do setup Pra vocês Tá bom Mas é basicamente isso É assim que tá o meu setup 2024 É assim que tá É assim que basicamente Vai terminar O ano Com algumas atualizações Ali em cima daquela mesa Mas de resto A configuração do setup Aqui do meu quarto Aqui onde Enfim Eu trabalho Vai ficar desse jeito Certo? Então é isso rapaziada Brigadão Pela presença de vocês Obrigado quem acompanhou Espero que vocês tenham curtido Esse videozinho Diferenciado Um videozinho aí Vai sair como um videozinho Extra pra vocês Eu espero que vocês curtam Bastante Tá bom? Então é isso gente Brigadão Deixa o like aí no vídeo Tamo junto Setapisaço aí E tamo junto Fui